Música 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 Mamãe, você é a mãe Mamãe, você é a minha vida Eu te ofereço um nome Música 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 Que ela fez agora o que? A trem? Bala, tentando me dar? Isso Para me zoar de novo Exatamente Você não vai parar agora? Não, não É o tempo todo mesmo? Com certeza Tá bom, vamos lá Vamos ver o que ela aprontou para mim nesta vez Vai lá Música Era o seu pene Música Música Meu filho não sabe levantar a tampa para fazer xixi Ele me jazora, tentei ensinar, mas eu já desisti Eu brinco com ele e ele me responde se acha feroz Quando eu pego o chinelo ele fica mansinho e abaixa a voz Esse meu filho é atrevido, fica esperta, não brinca comigo, cê vai apanhar Então passa a valer a pena, que eu tô sem paciência contigo e só vai piorar No jogo do Playstation ele vem falar pra mim que venceu Mas na prova da escola a nota é zero que prevaleceu Ele tem uns amigos que não valem nada, são uns pantorrões E só chamam ele pra fumar maconha e tomar uns litões Eu acho isso um absurdo, ter meu filho perdido no mundo e vivendo assim É mais grito que eu fumo Por isso eu te digo meu filho, você é um presente da vida Mas eu já desisti Só pede dinheiro emprestado pra mim, nunca quis trabalhar Já fiz o surrito e entreguei pra ele, pra ele entregar Ele sempre tem tempo, só fica deitado, é colocado igual o pai Eu já disse pra ele, fica esperto que a vida é demais Meu filho, eu te peguei no colo, você é um presente da vida que Deus deu pra mim E hoje você tá famoso, tudo que eu gastei com você, tudo devolve pra mim Eu te peguei no colo, eu te peguei no colo, eu te peguei no colo Obrigado.